Fabricado em 15 países e comercializados em 5 continentes, o Toyota Corolla chega a marca histórica de 50 milhões de unidades vendidas no mundo. Vamos conferir? Desenvolvido 3 décadas depois da fundação da Toyota, o primeiro modelo do Corolla chegou ao mercado mundial com grande aceitação e logo se tornou um objeto de desejo de consumidores no Japão e no mundo. Mais que um sedã, o Corolla serviu como um símbolo da filosofia e valores da marca, além de ser referência de qualidade e inovação no setor. Agora, esta trajetória de sucesso ganha uma nova página ao atingir a histórica marca de 50 milhões de unidades vendidas no mundo. A cada geração, nesses 55 anos de existência, o Corolla sempre se manteve fiel à sua filosofia original e é um dos símbolos autênticos do DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade da marca. Produzido em 15 locais diferentes e vendido em mais de 150 países, o Corolla é o automóvel mais vendido do mundo, tendo sido o único a ultrapassar a marca de 1 milhão de unidades comercializadas em 2020. Além disso, é o modelo líder de seu segmento há sete anos consecutivos no Brasil e se manteve por muito tempo no ranking dos dez veículos mais vendidos do país. Produzido inicialmente na planta de Takaoka, no Japão, construída especialmente para o Corolla, a Toyota apostou num conceito que assegurava um carro de alta qualidade para surpreender o consumidor. No Brasil, o modelo chegou em 1994, após a abertura das importações de automóveis e em três anos também mostrou sua força no mercado nacional. Em 1997, a Toyota anunciou a construção da fábrica de Indaiatuba, interior de São Paulo, que a partir de 1998 seria responsável pela produção do sedã em território nacional. A edificação da planta foi um importante marco para a história da empresa no país, o que permitiu ao fabricante consolidar sua atuação na indústria nacional e auxiliou sua expansão e desenvolvimento sustentável na América Latina. Ao todo, foram produzidas mais de 1,4 milhão de unidades na fábrica de Indaiatuba, considerando os mercados de exportação atendidos pela Toyota do Brasil na América Latina, como Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, entre outros. Ao longo dos anos, o Corolla se consolidou como líder absoluto na categoria de sedãs médios. Somente no primeiro semestre de 2021, mais de 23 mil unidades foram comercializadas do Corolla, o que lhe permitiu uma participação de 56% em seu segmento. A 12ª geração, lançada no Brasil em setembro de 2019, chegou como um divisor de águas na indústria automotiva nacional. Pela primeira vez na história, um veículo híbrido com motor flex começou a ser produzido no Brasil, contribuindo para um maior entendimento dessa tecnologia por mais brasileiros e consequente aumento desse nicho de mercado dentro do setor automotivo. De janeiro a julho de 2021, por exemplo, as versões híbrida flex do Corolla Sedan acumularam 4.287 unidades comercializadas, que se somadas aos números do irmão SUV Corolla Cross, híbrido flex representam cerca de 60% do market share do segmento de veículos eletrificados no Brasil. Em 2021, o Corolla escreveu um novo capítulo em sua trajetória no Brasil, com a chegada do SUV médio Corolla Cross. Produzido na fábrica de Sorocaba, interior paulista, alia toda a tecnologia do motor híbrido com o design sofisticado e a confiabilidade do sedã, atendendo a demanda de um dos segmentos que mais cresce globalmente. Com o conceito urbano e carregando todo o DNA de qualidade, durabilidade e confiabilidade da marca, o Corolla Cross deu continuidade ao sucesso do motor híbrido flex, tornando-se o segundo veículo híbrido no mundo capaz de rodar com combustível limpo, o etanol. Devido a sua oferta de qualidade, robustez, segurança e economia, em seu terceiro mês de vendas após o lançamento, alcançou a segunda posição de vendas dos SUVs médios. A cada mês, o modelo reforça sua posição no mercado e no acumulado de março a julho, já registrou mais de 15 mil unidades em placadas. Além disso, com duas versões híbridas disponíveis no Brasil, o modelo passou a liderar a categoria de eletrificados com cerca de 5.237 unidades comercializadas.